Música Nossa, que top! Porra, pulsão! Música Bom dia, rapaziada! Começou mais um Euroday, não consegui enxergar nada de tanto sol aqui na cara, muito carro louco hoje, com certeza, solzão tá rachando aqui na avenida, tamo junto e, mano, mil likes pra quem gosta de carro, não é nada, você vai lá, deixa o like, ajuda pra caralho e não esquece, mano, o Jeta tá sendo sorteado já, ó, primeiro link na descrição, vai lá que o Jeta pode ser de graça, pode ser que tá na sua garagem sem gastar um real. Agora é só aumentar o som, mano, e curte os carros. Música 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 Aqui é logo a reta do Autódromo de Interlagos, né? Ali é o oeste do Senna. R Pf Pf P ry r asgando, achando que era na reta do Autódromo de Interlagos, né? Sim, vamos lá. Rapaziada, pra quem não sabe, eu já dei uma benga nessa Porsche e não é bench, é verdade. Ô editor, coloca as duas corridas que eu fiz contra a Porsche. Vamos lá, filma ele voltando, é que ele ganhou. Quem ganhou? O Duby. O Duby ganhou? É, o que queimou a Panameira lá. Então, vocês viram rapaziada, eu ganhei porque ele queimou, obviamente eu não tinha chance. Um carro de 400, 500 cavalos, 4x4 e eu de jetinha, né pai? Que dom. Ah, e não esquece, quem quer ganhar o jet, é o primeiro de inscrição. Bom rapaziada, comenta lá embaixo o que vocês preferem, eu vou mostrar agora pra vocês, uma Ferrari ou Porsche. Essa briga é grande, hein mano. Eu, particularmente, gosto de Porsche porque eu acho que tem mais essência. Não sei, mas comenta lá embaixo o que você prefere, olha lá. Olha a foto. Olha a foto. Mostra. Olha, pega a foto mostra. Rapaziada, pra quem não sabe, esse é o novo carro do Thiaguinho Romano. Que bagulho lindo, velho. Na mão de um cara que eu sou absurdamente fã. Já conversei com o Romano algumas vezes. Se ele parece ser um cara da hora pelos stories ou por vídeos, vocês vão conhecer pessoalmente. É um cara humildasso, humildasso, de um extremo bom gosto. Deu pra ver, né mano? Chega, Romano? Já falei isso na sua frente quando a gente trocou ideia. Sou seu fã, velho. Avenida Europa, irmão, tem de tudo. Tem carro, tem moto, tem artista. Nossa, é mesmo assim. É mesmo, a gente, não tem hopefully. Pega a foto louca Pega a foto 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 Pega a foto